Você sabia que é possível construir em terrenos instáveis, como esse prédio aqui, que é em frente à praia sem problemas? E hoje eu vou te mostrar como as fundações flutuantes podem ser a solução perfeita para esse tipo de obra. Hoje a gente vai falar sobre as fundações flutuantes e como elas são essenciais em construções em terrenos mais instáveis. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo sobre construções com o seu freio. Primeiro ponto que você precisa entender é a diferença de uma fundação flutuante para a fundação que a gente tem tradicionalmente no Brasil. Estou com o meu lápis fajuto aqui e lá vou eu, aquela arquitetura, que não é boa desenhista não, mas vem comigo que eu vou te clicar. Quando a gente fala de fundações no Brasil, a fundação é aquilo que fica debaixo da terra. Então, daqui para cima a gente tem a nossa casa, daqui para baixo a gente tem a nossa casa. Tradicionalmente no Brasil, a gente trabalha muito com aquelas sapatas, que eu tenho um bloco de concreto grandão e eu tenho aquele três coçinhos para fora da onde nasce o restante da minha obra. Só que o que acontece? Esse tipo de fundação, ela gera uma carga pontual no meu solo. Então, a gente gera um bulbo, tá? De tensões que a gente chama. E dependendo do solo que você tem, se ele não for muito resistente, se ele for arenoso ou tiver muita água, isso aqui não funciona muito bem. E aí você tem que aumentar muito esse bloco, ou então tornar ele super profundo. E aí a gente não tem mais aquela sapata, né? Quando ele se torna super profundo, é quando a gente tem a nossa estaca, que é um negócio comprido, que vai até sei lá quantos metros. E normalmente isso aqui é bem profundo, viu? Existem umas pessoas que trabalham com uma proporção que o tamanho que eu tenho para fora da construção é o que eu jogo para dentro da estaca. Aí imagina, se minha casa tem seis metros, sete metros, eu vou ter para cima, eu vou ter seis, sete metros para baixo. Agora, qual é a vantagem da fundação flutuante, que é o que a gente usa na maioria das obras de steel frame? Eu não cago, eu simplesmente apoio em cima do meu chão. E aí o que acontece? Por eu simplesmente apoiar em cima do meu chão, né? O meu bulbo de tensão, ele não fica mais concentrado, igual é nesses casos daqui. Ele vira completamente distribuído. Agora, por que eu consigo fazer a fundação flutuante no steel frame e nas outras obras eu não consigo? É simples o fato que eu vou te mostrar agora. Numa obra de steel frame, eu trabalho com as minhas paredes estruturais. Eu não tenho pilares e vigas na minha obra. Aqui nessa construção desse prédio, por exemplo, a gente tem pilares e vigas, aqui ó, só na parte da caixa dos elevadores. Que lá em cima a gente tem uma caixa d'água de 15 mil litros. Aí nesse ponto aqui, como a gente tem uma carga muito concentrada dos elevadores e da caixa d'água, a gente precisou fazer o pilar de concreto. Agora fora isso, eu não tenho mais nenhum pilar nessa obra. Todas as minhas paredes são paredes estruturais, que ajudam a pegar o meu carregamento. Seja do andar de cima, seja do telhado, da cobertura, do que for. A minha parede substitui o meu pilar e a minha viga tradicionalmente conhecida na construção. E exatamente por esse motivo, que a gente não trabalha com os pilares e as vigas. Por quê? A partir do momento, eu vou te explicar agora, vem. A partir do momento que eu tenho solo, com o meu radier, que é a minha fundação flutuante. E aí eu tenho uma parede. Pegando todos os meus esforços, essa carga, ela se torna uma carga linear distribuída. E o que vem de cima, desce e vem aqui para baixo, para a fundação. E o que vem daqui para baixo, para a fundação, é distribuído no solo, facilitando a distribuição das tensões. Está vendo? E é exatamente por esse motivo, que a gente consegue utilizar esse tipo de fundação. E ela é o mais indicado para terrenos como esse daqui. Em que lá na frente, eu tenho a praia. Ou então, terrenos que eu tenho muita água. Essa fundação aqui, ela funciona no mesmo princípio de um barco. Se eu tenho um lençol freático aqui embaixo, bem próximo. E gente, eu já fiz construção com lençol freático. Estava a meio metro de profundidade. Então, o que que acontece? A fundação do radier, ela é uma fundação flutuante, porque ela funciona igual um barco. Então, ela vai estar acima da água, distribuindo as tensões de forma igualatária. Então, a gente trabalha toda a estrutura e a ferragem dela, para fazer essa distribuição uniforme das tensões. Agora, o que que é importante você entender, né? Quando a gente tem uma obra de steel frame, ela é cerca de cinco vezes mais leve que a alvenaria. Para você ter um exemplo, uma parede de alvenaria. Ela pesa uns 150 quilos. Quando a gente fala de uma parede de steel frame, ela vai pesar uns 5, 35 no máximo. Então, toda essa leveza permite que a gente trabalhe com esse tipo de fundação. Enquanto que em alvenaria isso não é possível. Entendeu? Então, por a gente ter um sistema muito mais leve, a gente consegue economizar numa parte que está literalmente tendo dinheiro enterrado. Quando eu tenho aqui, ó, fundação, ó, enterrada, é dinheiro enterrado. Quando eu tenho fundação aparente, é dinheiro aparente. E o steel frame faz você economizar naquilo que você não vê. Está dando um saco incrível. Olha que interessante. Aqui eu tenho um projeto de forma desse radier, desse prédio que eu vou mostrar para vocês. Ele é um prédio que terra sobre pilotis. Então, eu tenho sim alguns pilares. E o que que é que o engenheiro fez para poder economizar na fundação? Ao redor dos pilares, ele trabalhou com uma pequena sapata, que nesse caso a gente não chama nem sapata, a gente chama de capital invertido. Por quê? É uma sapata aqui, ó, de um por um, né? E aí ela tem 30 centímetros só de altura. Gente, 30 centímetros é isso aqui. Então, o que que acontece? Não é sapata, a gente chama de capital, né? Isso daqui. Então, a gente tem capital em alguns pilares. Você vê que não são em todos, né? Esses aqui, ó, esses pilares não têm um capital. Então, são só os pilares que têm maior concentração de carga, né? E a grande maioria aqui, ó, 30 centímetros, 30 centímetros. Ó, esse aqui está com 40. Então, você vê como é importante a gente calcular e verificar isso tudo daqui, né? E aí você vê também um pequeno detalhe. No perímetro, ele colocou uma viga de borda. Essa viga de borda é muito comum quando a gente faz movimentação de terra. Para conter qualquer movimentação lateral que tem do terreno para a fundação. Como se a terra fosse escorrer lateralmente, né? Mas você vê aqui, ó, ele colocou uma viga de borda de 30 centímetros também. Então, olha que interessante. Aqui a gente tem um radia de 20 centímetros, alguns capteis de 40, outros de 30 e a viga em todo o perímetro com 30 centímetros. Aqui no projeto das ferragens, a gente consegue ver que a parte do radia ficou com uma tela. Tá vendo? Dupla. Uma superior e uma inferior, né? Então, uma em cima e uma embaixo. E aqui a gente tem algumas ferragens passando dentro dos capteis. Mas normalmente, gente, não são muitas ferragens, né? Aqui, ó, com 10. Então, a gente tem o espaçamento das ferragens e o desenho dela. Mas se torna um projeto de fundação muito mais barato e muito mais simples.